Cuidando aí de alguns assuntos, mas estamos de volta. Tem a nova DLC e a gente vai começar a fazer as missões dessa nova DLC. Modificação de carro, tem coisa nova pra caramba. Não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer a DLC em si, né? É, deixa eu ver quantas pessoas tem. Não, não vou matar ninguém, não. Vou seguir meu rumo aqui. Confira os benefícios exclusivos pra mais membros do GTA. Galera, estamos de volta com mais um vídeo aí pra vocês. Na sequência desses vídeos eu vou explicando aí por que a gente vai continuar. Olha a modinha. Nova DLC, hein? Caçador de recompensa? Ah, tem que abrir outro escritório. Caçador de recompensas. Tá bom, entendi. Ah, tá. Só tem que entrar no Maze Bank e escolher a propriedade. Beleza. Novos veículos, blá blá blá. Vamos lá, entrar. Deixa eu ver aqui. 5 milhões mais 1 milhão. Eu não sei se é novo ou se eu já tinha. Bom, com 6 milhões eu acho que dá pra comprar uma coisa boa, né? 6 milhas. Vamos lá, pra página. Maze Bank foreclosure. Centrais de detenção, é isso, né? Sede, eu já tenho bunkers também, hangares, complexos, boates. Fliperamos oficinas de turno em ferro velho, que foi a última em centrais de detenção. Ó. É, tem as mais perto e essa daqui, né? Que provavelmente se eu escolher alguma coisa aqui, ele vai me mandar pra lá, né? Deixa eu ver agora como é que... É, mas tem que ver o preço primeiro. Vamos ver essa daqui, pertinho de mim. Deve ser a mais cara, né? Ó, 2 milhões e 390, não é tão cara assim, não. Deixa eu ver essa daqui. 2,620. Que essa fica tanto mais pra cima quanto pra baixo. Vai ser essa que eu vou escolher. 2 milhões e 600. Vamos lá, estilo. Vintage Penal. É tipo... Coisa de polícia, né? Desenho criminal, esse daqui é mais legal. É, tribunal amadeirado, não. Eu vou pagar 125. Por que esse tribunal amadeirado é mais caro? Esse daqui é muito mais estiloso. Vamos lá pros agentes. É, vou gastar uma grana aqui, né? Você fica tempo demais se defendendo no tribunal pra passar o dia capturando criminosos. Tá, pergunta, né? Então, contrate agentes de detenção talentosos pra trabalhar com você. Delegue e Lucre. Agente 1. Dá pra contratar os dois, hein? Vande a Senaltá. Mais um milhão, hein? Já tá em 4. Dormitório. Tá, vamos lá, vamos ver. Mais 200. Vai chegar no 5 fácil. Armário de armas, apesar de eu não precisar, né? Mas quando eu quiser já tá aqui. Ah, 175 de boa. Blindagem. Tá. 4,800 até que não foi tão caro assim não, hein? Já vi mais caros. Parabéns. Parabéns. Marcar a destino. Voltar pro mapa. Sobrou um milhãozinho só. Dos 6 que eu consegui juntar. Mas tá bom. Aí a Moji. Tá, a Moji já tá lá, né? Vamos lá. A Moji já tá esperando. Membros do GTA Plus podem acessar vários benefícios. Tá. Deixa eu ver se ainda tem muita gente. Eu não sei se eu vou ter que ser magnata ou chefe pra poder iniciar isso aqui. Acho que não. Calma, é aqui do lado. Aqui. Dá pra deixar a moto estacionada aqui do lado. Sem problemas. Deixa eu só ver uma coisa. Ele nunca fica no que eu gosto. Eu gosto do Aralto Infernal. Ah, eu te assisto desde aquela série Minecraft no Facebook. Ah, legal. Inclusive esses vídeos também vão voltar, viu, galera. Só pra... Ué, por que ele não entrou? Será que eu vou ter que ir pra uma outra sessão? Não, eu não acho que é porque eu tenho que entrar desarmado, não. Ah, é só ir pra porta e entrar. Não precisa colocar pro lado em cima da rodinha azul, não. Vamos lá, inicializando. É o loading. A gente espera que no GTA 6 não tenha esse loading tão demorado. Olha a Moji aí. Equipe de primeira. Olha só quem chama de bizarra. xeixê-lo. Xeixê-lenta. Vamos lá. Jeanette. Deve ser a secretária dela. Da Moji. Sombra. Acho que essa Jeanette aí é a filha da Moji. Ah, é. Não falei? Que tal coisa funciona. Quem melhor aprender de alguém com um resumé como o seu? Eu acho que você tem mais paraíba na sua cabeça do que todo mundo no L.S. Ah, mãe, você está usando sua bola? Sim, trabalhando nela. Vou levar pra casa comigo também, então eu posso manter-la enquanto eu vejo o Underbelly of Paradise. Pronto de você. Prátios Baixas do Paraíba, os programas que eles mostram Não pode matar, uai Ah, esse negócio de trazer alvo vivo, não sei não, dá muito trabalho Tá, paga mais pelas alvos vivos, então a gente vai tentar, né, trazer vivo Eu vejo você em casa, ma, bacon, mac e cheese depois, certo? Eu estou na hora Não esqueça sua ma Não, não, não Ela merece uma boa retiração Eu estou feliz que ela está me deixando de fazer isso de minha vida Então, de qualquer forma, eu sou uma verdadeira aprendizagem visual Eu preciso de fotos e o que não para realmente conseguir coisas, sabe? E como seu avião oficial, eu sempre vou ter um pequeno slide show Eu posso escolher o alvo O que é isso? Balinha? Balinha chocolate Só trazer os caras para lá e deixar ali, né? Beleza Bom, já recebi as explicações preliminares É, eu vou trocar essa armadura do Homem de Ferro Ele disse como chefia para acessar o sistema de central de detenção Ué, por que que ele não... Ah, bom É porque demora um pouquinho A galera toda caiu Ou fui eu que caí, né? Precisa acessar o sistema da central de detenção Vamos lá Ih, que legal Caraca, 124 É, o vermelho eu acho que eu só posso pegar depois que eu vou pegar os primeiros, né? Seleção de alvos mudou uma vez a cada hora O alvo prêmio em vermelho muda diariamente Selecione qualquer um deles para começar Por que será que é o alvo prêmio, hein? Será que é porque é o mais difícil? Vamos começar por um mais simples Só pra gente ver como é que é Ah, tá falando o que que a pessoa... Por que que ela tá sendo procurada? E aí, quem é? Tá, vamos lá E aí, quem é? 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 E aí, quem é?